Já foi identificado o corpo localizado na última terça-feira em Realeza. Trata-se de Raimundo Nonato da Silva, de 65 anos, desaparecido desde o dia 1º de janeiro, quando desembarcou em um ônibus que se guia para o Rio de Janeiro. Ele desembarcou do ônibus, né? É, ele estava no ônibus, desembarcou. É o Roberto Tomás que vai contar detalhes aí, Tomás, desse caso que se passou no comecinho do ano, né? Do dia 1º de janeiro, Nicolaméides, a família já começou a se preocupar, segundo as informações apuradas pela Polícia Civil, que esse homem saiu do estado do Ceará e estava indo para o Rio de Janeiro. E nesse percurso, ele desapareceu. Chegou o ônibus lá no Rio, mas ele não era o passageiro, não estava dentro do ônibus. Portanto, começou-se a pesquisa de saber onde ele teria desaparecido. Segundo informações, ele desceu aquelas paradas de ônibus cotidianas, né? Lá em Realeza, para tomar um café. Aí ele não foi mais encontrado. E, desde o dia 1º de janeiro, a família começou a fazer uma intensa campanha pelas redes sociais e também tentando divulgar o nome do seu Raimundo Nonato da Silva, um idoso de 65 anos, que estava desaparecido. Na terça-feira, esse corpo foi encontrado nas águas do Rio Manhã Sul, ali na região de Realeza mesmo, pouco abaixo da represa de Realeza. Aí começou uma outra especulação da Polícia Civil. Será que pode ser aquele moço? Os familiares saíram do Rio de Janeiro e ontem foram até a cidade de Realeza, a cidade de Manhã Sul também, onde o corpo foi levado, que tiveram a dura missão de reconhecer o senhor Raimundo Nonato da Silva como sendo a vítima que estava sendo procurada desde o dia 1º de janeiro, quando retornava para o Rio de Janeiro. Segundo informações do boletim de ocorrência, o corpo foi para o IML e depois liberado para o sepultamento no estado do Rio de Janeiro. É terrível isso, né, Tomás? Porque quando eu tinha 16 anos, fui a primeira vez para o Rio de Janeiro de ônibus, eu anotei o prefixo do ônibus e meu pai me orientou a fazer isso. Porque nessas paradas, costumam os ônibus ser todos igualzinhos. Igualzinhos, aí a gente, às vezes, entra no ônibus errado ou perde, né, Tomás? Aquela empresa antiga, né, de uma fração mais alta de números, ela fazia essa viagem direto e, às vezes, os ônibus encontravam o que estava indo e o que estava voltando, parava no mesmo ponto, aí você entrava em um ônibus errado e voltava que você estava vindo. Era uma confusão, Nico, então sempre há o número do prefixo, também olhar na plaquinha lá, de onde para onde está indo. E, logicamente, falar com o motorista. Motorista, ó, deixa eu descer rapidinho, não vai embora sem mim, não. Faça diferente, Tomás. Eu, quando estou entrando no ônibus, eu memorizo quem são as pessoas que estão nas primeiras cadeiras, na 1, 2, 3 e 4. Eu memorizo assim, olha no ônibus se tem algum idoso, um mais fortinho, e aí eu falo, é esse ônibus aqui. É, ué. Ah, quer dizer, a pessoa desce, aí fica para trás. Vai saber, né, como é que terminou o afogado também, né? Que o corpo foi encontrado na água. Aí a família... Aí a polêmica agora, Nico. É? É, onde eles vão puxar o primeiro fio da investigação. Se foi caso de latrocínio, né, se a pessoa desceu, foi ludibriada por alguém, ou foi levada à força. Isso tudo, a polícia civil agora está a cargo dela descobrir e também esclarecer, até para os familiares, né, Nico? Perfeito, Tomás. Você foi brilhante. É o fio da meada. Você foi brilhante. Tem que ter investigação, é? Tem que ter, ué? A pessoa não pulou na água sozinho. Tem que olhar isso aí.